Oi, tudo bem? Como que vai a sua noite? Maravilhosa, 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 maravilhosa. Meu garoto ali no fundo. Bom, eu não sei se você percebeu, mas a gente tá num ambiente meio diferente. Depois de muito tempo, eu finalmente me mudei e, inclusive, esse foi o motivo do sumir isso aqui no canal. Mil desculpas, mas valeu muito a pena, porque todo esse processo de mudança é uma coisa que demora bastante, então... É, tá tudo uma bagunça, mas deu tudo certo e eu tô de volta, inclusive, aceitando ideias de conteúdos que vocês querem assistir por aqui. Inclusive, outra coisa que eu não contei é que eu criei um segundo canal e eu já até postei vídeo nele pra vocês terem noção do meu sumir isso por aqui, então... O primeiro vídeo foi sobre mudança, então se você quiser ver um pouquinho mais sobre a casa que eu tô morando... Enfim, todo o processo da mudança eu mostrei por lá. Aproveita pra se inscrever, porque vai sair muito vídeo legal. Bom, hoje eu tô aqui pra poder tirar toda essa energia negativa, 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 negativa que tá em você. E aproveitar pra tirar um pouquinho de mim também, porque esses dias eu fiquei meio doentinha e querendo não. Quando a gente faz umas coisinhas que deixam o nosso corpo mais leve, melhora a gente de dentro pra fora. Então, isso é muito importante. Então, além de te ajudar, eu vou me ajudar também. Eu tenho certeza que depois desse vídeo eu vou dar 100% melhor. Então, antes de começar tirando toda essa negatividade... Negatividade, 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 negatividade... Vamos começar a relaxar o nosso corpo. Eu vou fazer junto com você, tá? Pra gente se sentir bem junto. Vamos lá. Eu quero que você respire bem fundo, bem fundo, bem fundo, bem fundo. E depois, respire bem devagarinho. Tá? Vamos lá, a gente vai fazer junto. Respira. De novo. De novo. Pra dentro. Pra fora. Isso, bem devagarinho. Mais uma vez, vai. Respira. Só mais uma vez, vai Eu me sinto até um pouquinho mais leve Deu uma mexidinha no pescoço, ó Pra dar uma alongada Isso vai ajudar muito também E pronto Eu tenho aqui dois incensos pra gente poder acender junto Um é de camomila, porque camomila acalma Então a gente vai deixar o nosso cliente bem calminha Camomila, que causa relaxamento e tranquilidade 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 Mas ele não atrai apenas dinheiro Aqui ele tá escrito Agra de os bons espíritos Que aumentam sua intuição e coragem Então vamos aumentar sua intuição e sua coragem Que também é bem importante Então vamos acender primeiro De camomila De camomila Um pouquinho calma, né? Você tá precisando relaxar esses nervos aí? E aí 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 Okay E aí 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 Qual Positivos na sua mente Então ela começa a fazer coisas que vão deixar você triste Chateado, cabeça baixa Baixa da estima E aí você começa a ficar com Negatividade acumulada Vamos limpar toda essa negatividade Vamos esquecer Vamos limpar essa memória ruim Vamos limpar essa memória ruim Vamos limpar E eu quero na sua vida só Criar memórias boas Memórias boas Pessoas que falaram coisas positivas Pessoas que te desejaram coisas boas Pessoas que te fizeram bem Pessoas que te fizeram sorrir Sorrir Você é um sorriso É um sorriso mais lindo Tira um pouquinho de estresse De estresse, de estresse, de estresse Muito estresse acumulada Estresse do trabalho Muitas pessoas em volta Fazer você se sentir estressado É muita cobrança Cobrança, cobrança Você fica se cobrando por coisas Que você não tem que explicar Se cobrando o tempo inteiro O tempo inteiro O tempo inteiro Ou então a escola Você fica muito estressado Fazendo muitos trabalhos Aquela prova que você fez Aquele dia Você não sabe Você tirou uma nota boa Você ficou tão preocupada Tão preocupada Tão preocupada Que você ficou se cobrando Se cobrando Se cobrando Se cobrando Se cobrando Se cobrando Você tem que se cobrar menos Se cobrar menos Então vamos tirar todos os estresses Estresse acumulada Acumulada Calmarinha 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 no seu coração Calmarinha no seu coração Calmarinha no seu coração Calmarinha no seu coração Você precisa se cobrar menos Você é capaz de fazer todas as coisas Porém Tudo no seu tempo Tudo no seu limite Você não tem que ir além do seu limite Você tem que se cobrar menos Você é capaz de fazer uma prova Você é capaz de fazer um trabalho Mas é tudo no seu tempo Você tem o seu tempo de estudar Mas você também tem o tempo Pra cuidar da sua saúde mental Cuidar de você Cuidar de você Cuidar de você Repita comigo É essencial cuidar de mim É essencial Cuidar da minha saúde mental 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 Minha saúde mental 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 Então Entra na vibe, relaxa Entra na vibe Ok, você tá se sentindo um pouquinho mais calmo? Um pouquinho mais calmo? Um pouquinho mais leve, mais leve Mais leve, é importante você se sentir leve Leve Tira o peso dessas costas Tira o peso dessas costas Eu quero que você fique com a mente leve Quero que você fique com a mente sã Não pense em nada agora Eu só quero que você pense no momento na sua saúde Mental, na sua sanidade Mental, na sua sanidade Mental, na sua ex-sanidade Na sua sanidade Na sua sanidade Vamos para o nosso Atrair dinheiro Dinheiro, dinheiro, dinheiro Para pagar nossas contas Eu sei que você tem contas para pagar Se tem um boleto que deve estar Desgraçado É normal Ele não é muito cheiroso, não Só faço A gente não liga para isso, vai Não é muito cheiroso, não é muito cheiroso 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 Não é muito cheiroso Não é muito cheiroso, não é muito cheiroso Não é muito cheiroso Vamos pensar nas dívidas que estão deixando você com dor de cabeça Você fica o dia inteiro pensando naquela dívida que você tem que pagar Aquele boleto que vai atrasar Aquele aluguel que você tem que pagar Aquela pessoa jota que você tá devendo Você já pensou em virar um agiota Eu sei que você já pensou Mas não pensa desse lado Vamos pensar do lado positivo Positivo, positivo, positivo Eu vou atrair tudo aquilo, tudo aquilo, tudo aquilo, tudo aquilo Pra você ter a sua vida mais estável Pra você não passar fome Pra você não passar necessidade Pra você não ter que pedir dinheiro emprestado pra parente, parente, parente Eu sei que você precisa daquele dinheiro Daquele dinheiro Então, vamos fazer o seguinte Vamos atrair Atrae, atrae 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 Coragem no seu coração Coragem no seu coração é bastante importante Vamos atrair Vai dar tudo certo Já deu tudo certo? Já deu Já deu Já deu Já deu Tudo Já deu certo Ok, agora para poder finalizar Eu vou dar uma acordada Nesses pensamentos negativos e nessas coisinhas ruins Que tem dentro da sua cabecinha Que atrapalham todo o processo da sua sanidade mental 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 Vamos cortar primeiramente esses pensamentos de Baixa estima Você não tem que ter baixa estima Você é muito lindo Eu juro Então vamos cortar essa baixa estima Vamos cortar essa baixa estima Baixa estima Só mais um pouquinho que sobrou Ok Agora vamos cortar um pouquinho De insegurança Insegurança Mais um pouquinho Mais um pouquinho E um bem pequenininho que sobrou aqui E só vou cortar um pouquinho dessa insônia Que impede você de ter um soninho gostoso Só que ela é bem grande Bem grande Gigante Tem ar Mais um pouquinho Mais um pouquinho Só mais um pouquinho Isso Já foi Agora eu vou cortar um pouquinho Desse pensamento de incapacidade Que você acha que você tem Você é capaz de tudo E eu não quero que você pense o contrário disso Então deixa eu cortar isso aqui 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 Não dá capo não Calma aí Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Nada De pensar Que é incapaz Por aqui Bom Eu acho que tirei Tudo que Tinha que tirar Só que sempre sobra Alguns resíduos Por aqui De algumas coisinhas Negativas Que talvez Eu nem tenha encontrado Então Vamos cortar uma Opelais Ou tirar todos os resíduos Dessas coisinhas Da sua cabecinha Tá? E Enquanto eu estiver cortando Eu quero que você E Só Expire bem devagarinho De olhinho Fechado Do jeito que a gente fez No início do vídeo Tá? Isso Não vai existir mais nenhum pensamento ruim Por aqui Ai Esse vai dar um trabalhão Mas Vamos lá Ficar um pouco nervosa Porque Eu não quero acabar me ver tanto também Né? Bom Foi isso Eu espero que você tenha se sentido um pouquinho mais leve E que todas essas coisinhas negativas Todas essas coisinhas ruins Tenham saído de dentro de você É uma questão De você Querer Às vezes Fica com um lado na gente Por a gente Passar Por Muitas pessoas A gente passar Por muitos lugares A gente não tem noção Do que passou por ali Então É necessário A gente sempre estar Com a mente tranquila Com a gente estar Segura de si próprio E Sempre dar uma purificada na alma Uma limpada na mente É bem importante E Eu adorei fazer isso com você aqui hoje Também foi muito bom pra mim Pra mim Eu tava precisando do brinde Um beijo E Eu encontro você no próximo vídeo Tá bom? Tchau 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 Tchau